Testamos o Passat FSI Turbo, um carro muito especial. Logo ao entrar no belo sedã da Volkswagen, após o conforto e o luxo do modelo alemão, a principal característica percebida é a força do motor turbinado. Sente-se uma puxada realmente forte. O carro é equipado com câmbio automático Tiptronic de 6 marchas e motor turbo alimentado de 200 cavalos com injeção direta de combustível. Em vez de os injetores borrifarem gasolina nos coletores de admissão, o sistema de injeção direta de combustível executa a operação diretamente nas câmaras de combustão. Com este motor, o Passat Turbo acelera de 0 a 100 em apenas 7,8 segundos e alcança uma velocidade máxima de 230 por hora. É um carro de design atraente, com o interior elegantemente acabado e com oferta generosa de equipamentos e espaço, primando pelo conforto dos usuários, além de sua alta performance. O modelo testado está sendo comercializado na faixa dos R$ 120 mil. Agora é a vez do intervalo, mas fique aí, pois na volta, outras atrações aqui no Carros e Companhia. E aí E aí E aí E aí